Oliver Kahn voará com a equipe para a Doha e conversará com a patrocinadora do clube, a Qatar Airways, sobre a extensão de contrato além do verão e de que forma, tá? Então, ainda teremos uma resposta aí disso muito provavelmente depois dessa intertemporada aí no Qatar. Falando de Leon Goretzka, que joga ou rala, né? Falando desse senhor. Leon Goretzka, junto com a sua gestão de relações públicas, foi a principal força motriz por trás do gesto de protesto da Seleção Nacional na Copa do Mundo. Como resultado, ele recebeu críticas dentro do círculo da Seleção Nacional e também entre os companheiros do Bayern, né? Falou muito, protestou muito e não jogou nada, né? Ainda foi criticado dentro do... Tanto do Bayern quanto da Seleção Alemã, né? Entre os jogadores do Bayern e da Seleção Alemã. E tá aí o tempo me dando razão, né? Quando sou eu que falei o negócio... Uma porrada de gente veio falar... Ah, mas ele... Mas ele... Você tá perseguindo ele. Ah, mas... Você tá sendo babaca. Ah, mas o que que tem um minutinho em protestar? Não foi um minutinho. É o tempo todo falando disso. É planejando a agenda. É se preparando mais pra fazer política do que fazer bom futebol, né? E isso contaminou muito o elenco, né? E o senhor Leão Goretzka é a chave disso aí, tá? Então, tá aí... Mais uma vez as notícias me dando razão, né? Ao longo prazo. Quando eu falo, eu sou maluco. Quando eu falo, eu sou hater. Quando eu falo, eu sou otário, né? Eu sou babaca. Tem vários, né? Tem vários aí falando, né? Então, tá aí.